Seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, caso você não me conheça, meu nome é Juliana Ochoa. Nesse canal eu falo sobre variedades, sobre cosméticos. Hoje eu vou atualizar vocês com todos os meus perfumes, tá? Sou revendedora, multimarcas, Avon, Natura, Boticário, Eudora e Mary Kay. Entretanto, não sou a pessoa que coleciona vários perfumes, tá? Eu quero compartilhar com vocês, uma vez eu já fiz esse vídeo aqui, teve bastante interação, alguns perfumes já se acabaram, outros chegaram. Então eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, quero pedir para você deixar o seu like, para você não esquecer, caso não seja inscrito, deixe a sua inscrição. Será um prazer ter você aqui conosco, ter você aqui comigo no nosso canal. Bora para o vídeo? Vou começar com meus três Body Splash, é isso. Eu só tenho três Body Splash, e são os três da Natura, inclusive, ó. Estou curiosa para conhecer os Body Splash da Boticário, mas não sei porquê, nunca comprei, nunca peguei. Toda vez que eu tenho aqui em casa, normalmente ele sai. Eu tenho interesse naquele Boa Noite, Bendito Cacto e Pesegura, acho que é isso. Então vamos lá, ó. Eu tenho esse Manga Rosa e Água de Coco, Cereja de Avelã, embora ele esteja na metade, é o que eu menos gosto, não é um dos meus favoritos, me dá um pouquinho de dor de cabeça. Esse daqui, ameixa e flor de baunilha, que ele é parecido, similar ao Good Girl da Carolina Herrera, aquele do sapatinho azul marinho. Gente, é uma delícia, mas se o dia estiver muito quente, para mim também não cai muito bem, porque eu sou bem sensível ao cheiro, e se for um cheiro doce, muito quente, muito marcante, normalmente vai me dar dor de cabeça. Então, esse daqui eu uso, tem ocasião certa para eu usar esse perfume aqui, e sim, é um perfume Body Splash da Natura. Não tem nada, nada de bobinho, te garanto, tá bom? Então, falando em Natura, gente, agora eu só estou com um perfume da Natura, inclusive eu falei, nossa gente, como assim? Esses dias acabou o meu Ecos Frescor de Madeira, e separando aqui os meus vidrinhos, eu falei, gente, eu não tenho perfume da Natura, eu tenho mais body splash do que perfume. O único perfume que eu estou da Natura hoje em uso é o Luna, Luna Rosé. Gente, apaixonada nesse cheiro. Cheiro marcante, cheiro de riqueza, inclusive todas as vezes que eu uso esse perfume, eu recebo elogios e sempre me pergunto, nossa, que perfume gostoso, que cheiro é esse? Nossa, eu quero. Então já vendi Luna Rosé por estar usando, então é marca registrada. É muito bom. O Avon, gente, eu também não tenho perfume do Avon, na verdade, só tive um que comprei por curiosidade, mas é uma fragrância que eu pouco uso. Por branca, má e essence. Eu gosto desse perfume, não tenho nada assim que reclamar dele, mas não é aquele perfume que, se eu não tivesse, não faria falta, digamos assim. Não é um perfume que eu falo, ah, eu quero, eu preciso, acabando eu vou recomprar. Não é, mas eu gosto desse cheirinho, tá? Comprei, assim, de tanto ouvir vários elogios na internet sobre ele, é um perfume bem floral, bem gostosinho, agradável, mas não é um perfume que vá fazer diferença na minha vida, tá bom? Mas eu gosto. Agora eu vou falar sobre a Boticário, inclusive também Boticário, só tenho dois. O que eu mais tenho é, o que eu mais tenho é Eudora, gente. Eu venho do Eudora e eu sou apaixonada, desde a maquiagem, desde o creme de cabelo, eu gosto muito da Eudora, então automaticamente eu tenho mais perfume da Eudora. Vou falar sobre a Boticário, ó, eu tenho esse daqui, ó, esse daqui é o Florata Simple, Simple Love não, gente, ó, tô falando errado. Florata Lamor, olha só, aquele cheirinho de limão, de limonada, uma tarde, assim, que fresca, com vento, um perfume refrescante, gostoso, também não passa desapercebido, tem a fixação na minha pele por umas 4, 5 horas, tranquilo. É um perfume, assim, pra dias quentes, tarde amena, um passeio ali no parque, shopping, eu gosto desse cheirinho aqui, inclusive ele tá acabando, inclusive a senhora Boticário tirou do catálogo, já tive mais de um desse daqui, gente. Não é a minha primeira fragrância dele, inclusive já fiz venda de dois frascos por estar utilizando também esse perfume. Então, é interessante quando você usa perfume, a pessoa sente cheiro, e você é revendedor, você tem a oportunidade de vender, então é bem bacana, é bem interessante essa pegada, né? Olha só, esse daqui eu adquiri, cadê a tampa dele? Não deve tá ali, mas tem tampa, tá? Eu adquiri esse daqui, o Acordes, esse ano, e tem sido o perfume que eu tenho usado mais, tá acabando, gente, olha só. Sabe o perfume que combina com tudo, e que não incomoda ninguém, ninguém, gente? É o perfume que eu uso nesses dias, que tá bem quente aqui em São Paulo, sensação de 40, 45 graus pra mais, um calor assim, que você já acorda suando, que você quer tomar um banho, que você tá o tempo todo tomando água, eu tenho usado bastante o Acordes, eu pretendo recomprar, vale a pena, gente, vale a pena, na minha opinião, tá? Uma promoção bacana, vale a pena, e eu uso bastante esse perfume nesses dias, assim, bem quentes, mas já utilizei ele de noite também, é um perfume que não incomoda o olfato alheio, bem confortável, bem gostoso, tá? Super recomendo, caso você queira um perfume agradável, gostoso, esse daí. Tenho duas canetas, boticário, né, que não deixa de ser perfume, aí eu tenho a caneta do Liss, tradicional, que inclusive ele ficou um tempo como demonstrador, quando eu tinha ele aqui pra vender, ó, ele ficou como demonstrador, mas eu gostei tanto do cheirinho do Liss, que eu fui lá e peguei pra mim, agora eu tenho usado ele. Bom demais? Isso é bom demais, senhor, que delícia, Liss, eu não sei como que é o Liss Sublime, né, não sei, deve ser um pouquinho mais tranquilo, agora eles também lançaram o Liss Intenso e, ó, gostoso, vale a pena, esse daqui é o Liss, eu compraria o frasco inteiro dele de 100ml tranquilo, porque é um perfume também que não passa desapercebido. O outro, me restou só essa canetinha aqui, ó, é o Lille, esse é o Lille daquela embalagem verde, o Lille My Essence, que infelizmente, a boticário tirou também no portfólio, tirou do catálogo e se ele voltasse, sim, com certeza compraria, gosto bem mais desse Lille My Essence do que o Lille tradicional, na verdade o Lille tradicional, gente, eu tô enjoada do Lille tradicional. Não, me julguem, os amantes, os adeptos ao Lille, eu tô enjoada do Lille, dois perfumes que eu enjoei assim na vida, é o Lille tradicional, que eu já tive acetinado, já tive sabonete líquido, já tive o perfume e eu enjoei do cheiro, as pessoas chegam com o Lille e eu já conheço, o Lille tradicional, tá, que eu tô falando. Enjoei do Lille e o masculino que eu enjoei é todos os Kayak da Natura, todos os Kayak da Natura, não sei, enjoei, não sei se vocês veem assim, mas eu enjoei desses dois, tá. O Lille, My Essence, então esses da Boticário, quatro da Boticário, um da Natura, um do Avon e três Bora Splash da Natura. Agora vamos para Eudora, Eudora eu tenho o Immense, ó, se não me falha a memória, meu segundo frasco do Immense, eu sempre recompro, ó, maravilhoso, um perfume também similar ao Good Girl, ó, tá acabando, está acabando, tô precisando comprar perfume, mas eu já tenho algo comigo, que eu falei pra vocês no meu primeiro vídeo, eu não compro, não coloco outro perfume se um desses não acabar. Agora eu posso escolher um perfume novo, porque essa semana acabou o Ecos Madeira em Flor, em frescor, mas é um perfume, né, que eu usava pro dia a dia, então eu posso me dar o direito de comprar um perfume. Mas voltemos pro assunto, olha só, esse é o Immense, maravilhoso, gente, confortável, gostoso, vale a pena, sabe, pelo cheiro assim, vale a pena, mas não sei se na minha pele não tá fixando tanto esse perfume Immense. Aí eu tenho esse daqui, que foi a minha, tá sujo o meu perfume, a pessoa nem limpa o frasco pra mim falar com vocês, né, tem realidade. É o Auron Platinei, foi o último perfume que, falei que foi o Acordes, só que não, o Acordes não foi o último que eu comprei, não, o Acordes eu comprei no meio do ano, hoje eu gravo esse vídeo em novembro de 2023, o último perfume que eu comprei, esse daqui, Auron Platinei. Gente, foi o primeiro perfume que eu tive quando eu comecei a trabalhar com a Eudora, trabalho com a Eudora já tem dois anos como representante Eudora, e eu gostei tanto desse perfume, que já tô no meu segundo frasco, ele é muito bom, cheirinho também bem agradável, bem gostoso, Auron Platinei. Os dois últimos que eu tenho, vou apresentar os dois juntos, mas eu vou falar separadamente deles, que são os dois cristalzinhos, assim, ó, eu falo que é cristal, nem sei se tá certo, ó. Lira, gente, quem não tem Lira, Lira é sucesso! Eu reconheço todo mundo que usa o Lira, uma vez eu cheguei numa loja, fui comprar uma roupa, tô andando pelo corredor, escolhendo a roupa, ali o pessoal, aí a moça do balcão saiu do balcão e passou por mim, eu falei, nossa, é o cheiro do Lira. Tão gostoso, né, é tão cheirosinho, Lila, 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 o Lira tradicional, ele é tão cheiroso, ele é tão gostoso, como que pode, né, o perfume chega, gruda na pele da pessoa e fica, e as outras conhecem, então o Lira. Lira, Lira maravilhoso, ó, uso bastante, e o bichinho tá aqui, não precisa nem exagerar nas borrifadas, que gruda na pele, pelo menos na minha, e não é dessa moça que tava lá passando pelo corredor e eu senti o cheiro dela. Aí o outro também, ó, esse perfume Lira Joy, é o último lançamento do Lira, né, dizem que é o perfume que proporciona felicidade, não sei se proporciona felicidade, mas eu começo a rir mesmo. Ai, gente, adoro, como é bom se perfumar, como é bom se cuidar, tão bom uma pessoa cheirosa, e esse Lira aqui, ele traz a felicidade, pelo menos é o que a Eudora fala, e que sim, eu posso atestar que eu já fiquei bastante feliz usando isso, falando até à toa, sem rir no pás-parede. É uma delicinha, brincadeiras à parte, é um perfume jovial, como eu já falei nas aberturas de caixa, bem gostoso e eu super recomendo, tá bom? E é isso, galera, agora vamos para a contagem, quantos perfumes eu tenho, então vamos lá, ó, dois, quatro, seis, vou contar as canetinhas também, oito, dez, então eu tenho dez perfumes e três body splash, é isso, galera! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigada, você que tem assistido os meus vídeos, isso tem me ajudado bastante, isso me motiva a gravar cada vez mais para vocês e compartilhar do meu dia a dia, dos meus gostos, das minhas aberturas de caixa, dos meus cosméticos, afinal de contas o canal é sobre isso. E é isso, galera, não esquece de deixar um like, de deixar um comentário se você conhece, se você usa um desses perfumes, se você recomenda também, tá bom? Um beijo e eu te aguardo no meu próximo vídeo!